e aí oi galera para danambu começou o resultado aí da caçada né e vai dar eu sei que role jacu também eu tô aqui perto da na mata do jacu também e aí o que que vai dar galera o nambu jacu juriti a caçada hoje vai ser top e chegou dar uma encheada zina tá melhor para andar a caçada a beleza galera isso aí e falar da nambu muita nambu galera mas a bicha ligeira se o cabelo for ligeiro você não consegue ir a batela não é brutal já vale 5.5 o alvo reguladora usando aí o slug de 25 grãs o junto valeu oi galera o primeiro da temporada viu o que eu tirei o caia oi galera vamos lá vamos para mais né arrendou um jacu agora o nambuzinho e é nóis oi nativo aí agora ali ó do jogo agora cuida oi da galera bombs e não é só vida ben commercial de raiz Oi Drui hadui galera ó olha o primeiro já foi o bítelo aí ó é do dia ó o mesmo mesmo que ele representa ó a vida meu ó oi 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 cuida olika e oi oi Olha a galera Contra a Arnambuco agora ali Show Telão E aí galera Aqui é a represa Nada viu Silêncio total Não tem nem um pato aqui Nada de nada Voltar Vamos atrás do Arnambuco de novo Cuida galera Tempo fechou Finalizar a caçada Da Arnambuco E Jacu Resultado aí Um pé vermelho e um bilhetão Ô bitelão Jacuzão Show galera Liga aí A roça zona aí do meu Colega aqui A represa lá Olha aí a represa Fui lá galera Os patos não achei não Os patos estavam lá ou não Beleza Show galera Caçada top Só não deu pra filmar galera Escope que não era pra filmar não Por causa da chuva Beleza Valeu Eita galera Aqui na Rinhaga Menino Chuva Chuva No roçadão Muita chuva Muita chuva Meu irmão Natural Como a luz do dia Cuida menino Que o tempo fechou Muita chuva Galera Aplausos Aplausos